Pô, também tá meio cosfinho! Pô, velho babão! Velho babão! Velho babão! Velho babão! Velho babão! Velho babão? Não, eu vejo você lá em casa! Não, agora é coroa, coroa pegando navinha! Coroa pegando navinha? É, tem que botar uns títulos aí! É, tem que botar uns títulos aí! Olha aí, vamos lá! Tá bom o tempo! Dona Rosana? Dona Rosana aqui? Eu não sei porque eles estão acesos aqui não!